Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, estou trazendo novamente para o canal Soul.io Só que desta vez com várias atualizações maneironas Que velho, fazia muito tempo que esse jogo não atualizava, já era legal E imagina agora atualizando Ó, temos agora novos modos O modo clássico que já tinha O modo equipe, o modo tag e o modo battle royale Deve ser muito massa esse modo battle royale E seguinte, adicionaram novas skins maneironas de acordo com o teu level O seguinte, essas skins aqui já são as que eu tinha liberado Porque faz muito tempo que eu jogo Tinha liberado elas, só que agora tem skins de levels Level 27, 29 Depois tem as skins que movimentam os olhos a partir do level 25 Que vai até o level 62 E depois as skins premiums Que velho, são muito caras Olha isso, 160 mil de moeda São muito caras mesmo, mas velho, é muito massa Seguinte, deixa eu escolher aqui uma skin que eu já tenho Porque eu estou no level 1 Porque eles zeraram todos os levels Essa skin bravona Cara, na cor amarela Que a cor amarela é massa demais Beleza, vamos jogar no modo battle royale E outra coisa, eles adicionaram também a roda da sorte Que você vem aqui e você ganha também dinheiro, estrelinhas, outras coisas Bora dar um play e bora jogar battle royale no soul.io Deixa o like, se inscreva no canal e me siga no instagram Valeu e bora lá Bora lá velho Estou no modo battle royale Parece que não tem ninguém a ter um amiguinho aqui A gente consegue devorar aí, pega aqui Boca-se e um monte Cuidado, vamos ficar dentro do círculo verde Senão a gente vai morrer E o legal é que todo mundo começa do mesmo tamanho Eliminha, olha que legal Nossa, quase fui velho Tem um efeito quando a pessoa morre, quando o player morre Parece uma cavelinha maneirona Vamos ganhar, vamos ganhar esse modo battle royale Cara, eu preciso achar os players pra eliminar Senão eles vão ficar more que eu Sempre atento no mapa Pra não se lascar Pega a estrelinha e vira O fantasminha, vou eliminar Eliminar um Caraca Vamos ficar por aqui mesmo que eu quero comer Essa estrela e ficar maior ainda Boa demais Vamos vindo pro centro Porque é sempre bom a gente ficar meio no centro, né E você, meu amiguinho Sai daqui, cara Cara, você comeu aí Mas não vai adiantar nada Ele tá fugindo de mim Mas eu vou atrás dele É, nem esse joguinho tá cada dia mais legal, hein Caraca Olha o cara Com a skin premium Vamos pra cima dele Eu quero pegar o cara Com a skin premium Olha a skin dele como que brilha Que massa, velho Vamos pra cima dele Ó, tá vindo O mapa tá se encurtando Ele me deu esse também O último é que eu tô gigantando Com certeza que eu tô em primeiro lugar Tô gigantesco Nesse novo modo Battle Royale E você, meu amiguinho Pra cima dele Vou eliminar Comi Comi o gigantesco Tô maior que todo mundo Meu Deus Cuidado Joga a bombinha nele Boa Velho Cuidado, hein Preciso comer mais alguém Senão vai acabar minhas bolotinhas As minhas bombas Quando eu elimino alguém Eu ganho uma bomba Elimina Meu Deus do céu Ó, eliminei Não aparece quantos eu eliminei Tem 12 jogadores vivos Que legal Esse modo Battle Royale, hein Cara, esse joguinho Promete demais Se você tá gostando Deixa o like E se inscreva no canal 9 jogadores vivos Eliminou Quero pegar esse maiorzão E se eu tentar pegar Esse fantasminha Pra ficar bem de boinha Pegar o fantasminha E ficar bem de boa Parado Vou ficar perto Desse cara aqui Que ele tá grandão Será que ele vai tentar Pegar aquele fantasminha ali? Vamos apertar ele Ah Boa demais, velho Nossa, esse cara Tá gigantão Vamos pra cima dele Que eu consigo comer ele Ele tá fodido de mim E você, meu amiguinho Eliminei Boa Cuidado Cara, eu tô muito grande Eu tenho que eliminar esses caras Senão eu tô lascado Falta só eu e mais um Vou vencer Caraca, vou vencer Vence Boa demais, velho Que massa Cheguei No level 10 Boa demais Vamos ver as skins Que eu liberei Que legal Novo recorde Cara, as atualizações desse jogo Tão muito boas Beleza Subi de nível Desbloqueei skins Caraca Tô ganhando muita grana O que que é isso Vamos pegar Deixa eu ver Eu desliberei alguma daqui Não, não liberei nenhuma dessas Ganhei 20 mil pontos E eu quero ver a última skin Que eu liberei Tem alguma skin massa pra cá Só que as que eu já tinha Levo 23 Eu queria ir com uma Que eu não tinha Vou jogar com essa daqui Que eu não tinha Com cara de cozido E vamos Com uma cor Verde agora Beleza Vou jogar mais uma vez O modo Battle Royale É muito legal Bora lá Foi lá Bora começar O começo é o mais difícil Lembrando que eu tive Bastante sorte Na primeira partida Porque eu achei Um monte De estrelinha E fiquei gigantesco Logo no começo Então qual é o objetivo Do começo da Battle Royale É achar Estrelinhas pra crescer Senão eu tô lascado 41 pessoas vivas Minha dúvida São players Ou são bots Não sei velho Não sei dizer pra vocês Vamos comendo Vamos atrás das estrelinhas Não se esqueça De deixar o like E se inscrever no canal Se você não é inscrito Ó Cuidado com a área segura Pegando as migalhinhas Cadê as estrelas Velho Eu tô ferrado Ó Tem um fantasminha aqui Mas não vou pegar ele Porque eu só vou perder tempo Aqui Aqui um cara pra comer Pra cima dele Ele tá fugindo Cara Aqui não é uma área segura Ai Caraca Ferrou Aqui Pega aqui Boa Agora eu vou voltar pra cá Ai que cara besta Não pegou a estrelinha Pega aqui Agora vamos voltar Para a área segura Senão eu tô lascado Isso eu consigo comer Ai Nossa Me ferrei Perdi um monte de tamanho Sai daqui cara Nossa Eu tava gigantesco Agora eu preciso Eliminar alguém Senão eu tô lascado Sai daqui cara Nossa Agora eu não tenho mais nada Ai consegui eliminar Boa Mano Tá Tô grandinho Só que eu não tô tão grande Igual da última partida Não tive tanta sorte no começo Estrelinha Bom Essas estrelinhas É da sorte Cara Se você achar Você vai vencendo Ó Esse cara aqui eu não consigo Ele consegue me eliminar Nossa Lascou Velho Ai esse cara tá gigantesco Nossa Tô ferrado galera Preciso fugir Meu Deus Lascou Os caras tão mais fortes que eu Nossa Eu não consigo eliminar Ferrou Ferrou galera Ó 14 vivos E eu não tô grande o bastante Eu preciso crescer mais Vamos me conrolar esse cara aqui Porque eu realmente preciso crescer mais Senão eu tô ferrado Aqui uma estrela Pega ela Parece que alguém pegue Boa Vai pra cima Não entra aí cara Deixa eu te comer Boa Valeu Valeu mesmo Que legal cara Ó Tem 11 players vivos 11 bolotas maneironas vivas Caralho Ai Ai Fude 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 Lascou Não sei se eu vou ganhar Os caras tão muito bons Caraca velho Ah Os caras vão se eliminar ali Não cara Deixa eu te comer Valeu Nossa eu vou tentar sobreviver Mas Tô lascado velho Ai Fiquei em que lugar Fiquei em terceiro lugar Olha só Eu vacilei no começo Não consegui Ficar em primeiro lugar Logo no início E fiquei em Terceiro lugar Tá bom Ó Liberei mais duas skins Beleza Deixa eu ver as skins Que eu liberei Eu queria liberar essas daqui Não Eu vou liberar Primeiro eu vou pegar Essa daqui então Cor azul é legal né Vamos selecionar a cor azul Deixa eu mudar minha fonte Colocar essa fonte aqui E bora jogar novamente O modo Battle Royale Que velho é o melhor Nos próximos vídeos A gente joga os outros modos Mas hoje eu tô viciado No Battle Royale Vamos ser espertos no começo Vamos tentar achar A bendita da estrelinha Nós precisamos pegar essa estrelinha Enferrou Sai daqui cara Pelo amor de Deus Vai me eliminar agora Nossa eu preciso achar a estrelinha Sai daqui cara Cara eu acho que são players de verdade Que tão jogando esse jogo Não é possível Cadê as estrelinhas Estrelinha, estrelinha, estrelinha Meu Deus eu preciso achar a estrelinha velho Achei uma estrelinha Boa, 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 boa Come, come, come um monte Precisava achar mais uma E começar a devorar a galera Achei outra Vai boa Que sorte Agora vamos comendo tudo aqui Que tem um monte de bolotinha O cara tem o olho do level fodão Consegui comer Boa Comecei com vantagem Agora eu acho que eu tô entre os primeiros Vou aproveitando pra comer Todas essas migalhinhas Beleza Comendo um monte de migalhinha Tem 28 vivos só Esse jogo atualizou E tá muito divertido Pra cima Vai pra cima Para de fugir Comi Boa demais Comi Só tomar cuidado com os fantasminhas Eu acho que eu tô em primeiro lugar Nossa que legal Não vi ninguém maior que eu ainda Ai Lascou O cara conseguiu me devorar um pouco Nossa velho Boa Boa consegui Agora foge Volta de novo Tem 8 players vivos só E eu tô gigantesco Cara eu acho que eu sou o maior da partida Tô apertando amiguinho Comi Beleza Corre 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 logo Meu Deus Tá fechando muito rápido Tá fechando muito rápido Boa Agora eu saio eliminando todo mundo Eliminar esse Eliminar esse Boa demais Primeiro lugar Cara cheguei no level 14 Vamos ver qual skin que eu liberei Ah eu não gostei muito dessas skins aqui Ih eu gastei dinheiro à toa Agora eu vou ter que ir com ela Vamos jogar aí a última partida Com essa bolota aqui com o zóio vermelho Tem a cor vermelha Essa cor gostei Combinou com ela Vamos jogar a última vez O modo Battle Royale Mas eu quero mudar aqui que eu não gostei muito do coisa Vou comprar um Não dá Vou comprar o último Esse daqui Foi lá Vamos lá Vamos tentar vencer mais essa Sempre pegando aqui A procura Das estrelinhas Aqui uma estrelinha Birou E comeu Haha Tomou demais velho Tá já comecei com vantagem Porque eu achei uma estrelinha Galera se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo nos comentários Zóio vermelho Porque eu sou uma bolota com zóio vermelho Então comenta aí embaixo nos comentários Zóio vermelho Nossa Sai daqui cara Ah Não Liberou a estrela Vou ter que ficar aqui em volta da estrela Nossa tem duas Vamos ficar em volta das estrelas Ah seu besta Eu quero essa daqui Acaba logo Peguei Beleza Ah velho Por pouco eliminei Nossa preciso fugir Vamos pegar o gigantesco Aqui um gigantesco Olha os olhinhos dele Que massa Comi um pouco dele Cara que skin rara Olho de coração Nossa ele tá melhor que eu Nossa Lascou Eles são melhor que eu Ai Meu Deus Seguinte Consegui chegar no level 15 Que maneiro velho Galera Eu vou ficando por aqui Cheguei no level 15 E vai ter novos vídeos nesse jogo Porque realmente tá muito legal Muito obrigado por assistirem Me sigam no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Pra eu conversar com vocês Eu respondo todas as perguntas que vocês mandarem lá Posto várias coisas também Deixa o like e se inscreve no canal Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau